Fala, galera! Nessa aula nós vamos aprender como é que a gente soma, subtrai, multiplica, divide polinômios, certo? Vai ser fácil, você vai entender tudo direitinho. Então, preste atenção aqui na aulinha. Vou colocar aqui P1 igual a 1, 2, 3, 4. Lembre-se que, no Matilab, um polinômio é representado por um vetor linha em que os termos desse vetor são os coeficientes do polinômio, ok? Então, para ensinar enter aqui, a gente tem o polinômio x³ mais 2x² mais 3x mais 4. Vou colocar agora P2, que não é aquele cabo, P2 igual a 1, 4, 9, 16. Então, a gente obteve o polinômio x³ mais 4x² mais 9x mais 16. Para a gente somar esses dois polinômios, a gente faz P1 mais P2 e aí a gente obtém 2x³ mais 6x² mais 12x mais 20. Para subtrair, é bem simples também, a gente faz P1 menos P2 e aí a gente obtém menos 2x² menos 6x menos 12. Agora, galera, para a gente multiplicar polinômios, preste atenção, a gente utiliza uma funçãozinha chamada cong. Então, a gente faz, olha, se liga, vou colocar aqui P3, tá? Igual a cong P1 vírgula P2. E aí a gente obteve x⁶ mais 6x⁵ mais 20x⁴ mais 50x³ mais 35x² mais 84x mais 64, ok? A gente obtém os coeficientes do polinômio que eu acabei de citar. Agora, galera, para a gente dividir polinômios, a gente utiliza uma funçãozinha chamada de cong. Então, vamos lá. A detenção, preste atenção, eu vou fazer aqui. Vou abrir o colchete, vou colocar aqui Q vírgula R, fecha o colchete, igual a de cong. E eu vou dividir P3 por P2 e a gente obteve como resultado Q é igual a 1, 2, 3, 4. Ou seja, o que a gente fez? Primeiro a gente multiplicou P1 por P2 e a gente obteve P3. Depois a gente fez P3 dividido por P2 e aí a gente obteve agora P1. Beleza, galera? Então, Q é igual a 1, 2, 3, 4 é exatamente x³ mais 2x² mais 3x mais 4, beleza? E o resto da divisão deu zero. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até logo. A gente se vê na próxima aula, onde eu vou ensinar para vocês, vou explicar sobre plotagem 2D, tá? Então, vejo você lá! E aí